Oi, Benevides! Tudo bem com vocês? Mais uma semana encerrada, porém, com muito trabalho em cada canto da cidade. E você, acompanhe agora! Começamos a semana com a aula inaugural do curso de mecânica de refrigeração e climatização residencial do programa Qualifica Benevides. Cerca de 26 alunos por turma estão recebendo capacitação profissional. E para auxiliar a gestão na atração de novos investimentos para a cidade, a prefeita Luziane Solon, acompanhada do secretário Elton Neves, participaram do lançamento do Guia do Investidor de Benevides, uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, CODEC. A Prefeitura e você fazendo a mudança acontecer. Tivemos o curso de Educação Empreendedora para os professores da Escola Municipal Rafael Fernandes Gomes, uma parceria entre SEMED e SEBRAE. Diversão, cultura e um bate-papo superlegal marcaram o evento cultural promovido pela Prefeitura de Benevides. Jovens das escolas municipais e estaduais participaram do circuito de skate, exposição de quadros pintados pela aluna Vitória e um bate-papo com o tema, entre vozes e poder feminino. Tudo isso alusivo ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenia. Essa programação faz parte das ações do Núcleo Jovem Benevidência, selo Unicef. Mais ruas iluminadas e pavimentadas, porque os serviços de iluminação, drenagem, terraplenagem e meio-fio continuam em diversos bairros e distritos e logo vai chegar até a sua rua. E a vacinação contra a Covid-19 continua. Não deixe de tomar as doses. Durante a semana, procure a unidade de saúde mais próxima de você e vacine-se. Tivemos o encerramento dos cursos de panificação e higiene e limpeza, promovidos pelo Qualifica Benevides, em parceria com o Senado. O curso de Libras, promovidos pela CEMED, foi realizado neste sábado, com a participação dos assistentes técnicos especializados, os ATFs. Terminamos a semana com muito trabalho por toda a cidade. E não se esqueça de acompanhar as redes sociais e oficiais da Prefeitura de Benevides e o portal agenciabenevides.com.br e acompanhe tudo o que a Prefeitura de Benevides está fazendo por você e por todos. Um grande abraço e até o próximo Fique Sabendo. Tchau, tchau!